Bom dia pessoal, seja todos bem vindos para mais um vídeo aqui no canal, o canal Sertão Petrolina Repórter, hoje está aqui dentro desse terreno, já tem aí alguns vídeos anteriores que eu gravei aqui, aí hoje eu vou mostrar aqui, outra vez, o terreno está cheio de capim, depois que choveu, nasceu muito capim aqui, aí eu vou mostrar aqui para vocês, como é que está, vocês vão acompanhando aqui as imagens, aqui eu vou mostrar ali, como é que está aí, o matão está grande, tem essas moitas aqui, jurema branca, e eu vou mostrar aqui a vocês aqui, o terreno que está disposto a venda aqui, ali tem a torneira, ali tem algo, aqui tem até feijão do ano passado, estava todo engrujado, deu aquele pulgão, aquele melamelo, né, pois depois que choveu, aí ela limpou a folha, ficou bonito o feijão, eu andei catando a bajinha aqui, ó, a bajinha aí madura aí, olha ali também, ó, tem baixo, ou escapou o feijão e a folha ficou limpa, depois que bateu a chuva em cima, né, a chuva é outra coisa, rapaz, a água é vida, ela limpa tudo, você vê que tirou, né, os pulgão, a doença que estava aí na folha do feijão, por isso que eu digo que a água é vida mesmo, viu, olha aí como é que está, pessoal, acompanhando aqui as imagens, que eu vou mostrar aqui, olha o tamanho da moitona aí, essa moita aí já faz tempo, ela está aí, eu nunca tirei não daí, para ser de sombra, a gente só tira aqui, ó, essas aqui, tá bonito aqui o terreno, né, todo emmatado, né, cheio de capim, aqui serve muito, é para fazer ração, animais, né, para as cabras, ovelhas, da bondade primeira, né, para ver se eu consigo entrar aqui, que está um capim merdão, hein, ela faz medo, é, se tivesse cobra aqui, a maio nem ia pisar aqui não, olha como é que está aí, ó, está grande, mate, né, capim merdão, né, olha ali, a entrada do terreno aqui, portão branco ali, quinze metros de frente aí, de largura, quinze metros de largura, né, aí está bonito, não está aqui, está verdinho, está lindo, né, aí, não está de, jurema branca, aí está florada aí, olha, vou mostrar aqui, aí a moitona aí, 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 hoje, o sertão Petrolina Repórter resolveu vir até aqui, para mostrar a realidade, vocês podem me acompanhar aqui nas imagens aqui, que eu estou mostrando, né, aí, como é que está, todo verdinho, né, como é que tem, não tem muito capim, aqui já é um, um pasto bom, rapaz, para limpar, alimentar, alimentar, os animais, aí, ali, a outra parede aqui dos fundos, quinze metros de largura lá, olha lá o cano, vou mostrar aqui, ó, tem até um pé de melancia aqui, aqui dentro do capim, ó, olha aí, olha aí, a rama aqui dela aí, da melancia aí, ó, vocês estão vendo aí, então, pode acompanhar aqui assim, mais, olha aí, melancia, viu, olha aí, está vendo aí, está bonito, não está? eu gosto de mostrar para vocês, né, a realidade, né, aí é o seguinte, é quinze metros de largura, e o comprimento é vinte, vinte metros de comprimento aí, ó, ali, a parede de comprimento aí, é vinte, e essa dali é quinze, quinze por vinte, olha aí a outra parede lá, olha aí, pessoal, aí, está bonito aqui, né, vocês podem acompanhar aqui, nas imagens, né, não esqueça de deixar o like, que é para me ajudar, quem ainda não está inscrito, se inscreva, né, aperta no botãozinho vermelho, se inscreva, se aperta o dedo no sininho, ativa, e deixa aquele joinha bem especial, que é para me ajudar aqui, fazer meu serviço, né, é só todo mundo que colabora comigo, né, com o joinha, e se inscrevendo também no meu canal, que é para me ajudar, a manter com esse serviço, né, pois esse terreno aqui, está todo desse jeito agora, feito de capim, aí o feijão escapou mesmo, do ano passado, aí a flor, o canivete bem miudinho, rapaz, feijão de corda, olha aí, está bonito, não está, todo matado aqui, né, capim, esse plantado aqui, não sei o meu nome não, a flor amarelinha, mas vocês vão me acompanhando aí, com o que está, ao mar, olha o portão ali, da entrada aqui do terreno, pois é, são 15 metros, de largura, e 20 de comprimento, o terreno aqui é documentado, e o telefone para contato, está ali na placa, do lado de fora, é pessoal, vou encerrar aqui o vídeo, já mostrei aí, vocês estão acompanhando aí, as imagens aí, e vai deixando o like, vai deixar meus agradecimentos, a vocês todos, que estão me acompanhando aqui, essa agarração, aí a torneira ali, e vou encerrar o vídeo, e deixar meu grande abraço, aí para todos, e aí, aqui é a rua, na rua 24, aqui de São Joaquim, vocês estão vendo aí, as postas de água, e da chuva, de ontem de noite, aqui é uma rua, que não tem calçamento não, aqui é o bairro, de São Joaquim, tem a pista ali, bem ali, tem uma pista aí, os cachorros, depois da pista, tem uma chuva boa, aqui ó, como é que está aqui, tudo cheio de água, no meio da rua, aqui é a rua 24, do São Joaquim, certo? ali, a pista passa, bem ali, e o terreno é isso aí, ó, dali, ó, dessa coluna ali, certo? Lá para aquele canto lá, 15 metros, para aquela coluna aqui, 15 por 20, e o telefone está ali, para contar, ó, 8145, 7545, Tá certo? Aí, Pois é pessoal, vou encerrar o vídeo, um grande abraço, para todos vocês, descanse aí, todos vocês, na paz, vamos curtir o vídeo, fui, até o próximo vídeo,